Nesse último vídeo da série de vídeos sobre depressão de fim de ano, eu vou falar para vocês 5 dicas que você pode utilizar para que você amenize esses sentimentos ruins. A gente já falou 6 coisas que só pessoas ansiosas e depressivas passam no final do ano, a gente já falou as 5 maiores causas para as pessoas sentirem sentimentos ruins no final do ano, e hoje a gente vai falar sobre 5 dicas para que você possa superar esse sentimento e não precise mais sentir essas questões no final do ano dentro de você, ok? Então se quiser saber mais, fique comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintal acione as notificações no sininho, deixe o like para que você possa ficar emocionalmente forte. Todo sábado tem Ânsia Live, que é a nossa live sobre assuntos de questões emocionais. Domingo tem depoimentos, meditações e de segunda a sexta, ao meio de 15, tem a série Manual do Ansioso, ok? Então se inscreva, muito prazer, eu sou o Terapeuta Emocional Joe Everton Rodrigo e esse é o canal da pessoa que quer ficar emocionalmente forte. Agora, vamos ao vídeo, galera! Bom, direto ao ponto, como é o foco aqui do nosso canal, sem perder tempo, sem enrolação, eu vou passar para vocês aqui 5 dicas que vocês podem aplicar nesse final do ano para que vocês possam sentir menos esse sentimento ruim que as pessoas sentem nas festas de final do ano. E o primeiro é, não idealize tanto algo fora do normal. Eu já toquei nesse assunto em um dos vídeos anteriores. Muitas pessoas acham que ao chegar essa época de Natal, essa época do Ano Novo, elas se forçam a sentir sentimentos bons e positivos, sentimentos natalinos, sentimentos de ano próspero, e elas se forçam a sentir isso. É muito comum porque as pessoas se comparam com as outras e parece, parece, que as outras pessoas sentem algo bom nessa época. E as pessoas que estão passando por problemas emocionais não conseguem sentir. Só que eu quero falar para você o seguinte, a primeira coisa, o que as pessoas demonstram para você é apenas o palco, o espetáculo. Elas não demonstram o camarim, aquilo onde elas estão sozinhas, o que elas sentem. Então nem sempre o que as pessoas passam para você, nem sempre o que a televisão passa para você, é o que essas pessoas estão vivendo realmente na vida real. Então não se compare com elas e nem idealize algo fora do normal, algo mágico, algo transformador, algo que você vai sentir, algo diferente, vai para as nuvens. Até porque quanto mais expectativa você tem, menos você se sente à vontade. Quanto mais expectativa, mais frustração. Quanto menos expectativa, melhor. Quando a pessoa vai para uma festa e ela espera que aquela festa seja o máximo, muitas vezes ela se decepciona. Quando a pessoa vai para uma festa simplesmente para aproveitar, não importa se é boa ou ruim, e ela não coloca a expectativa lá em cima, geralmente ela acha que ela festa o máximo. Então, menos expectativa e também não idealize algo fora do normal para essa data. É um dia normal com a data de comemoração que tem uma intenção especial, tá? Então você pode simplesmente aproveitar o momento, ao invés de se forçar a querer sentir sentimentos que muitas vezes você não vai conseguir sentir. Pessoal, só lembrando que quando terminar esse vídeo, você pode clicar na descrição do vídeo. Tem tratamentos, treinamentos, ebooks, testes de ansiedade, para que você possa se aprofundar mais nessa questão de problemas emocionais, de tratar ansiedade, pânico, depressão e estresse. E a segunda dica tem muito a ver com o que eu falei no final da primeira. As pessoas se forçam muito para sentir sentimentos bons. Não se force para sentir sentimentos, porque sentimento não é forçado, ele é sentido, tá? Se você não tiver motivos para sentir raiva de mim agora nesse momento, e você tentar forçar a sentir raiva de mim, muitas vezes você não vai conseguir sentir raiva de mim, porque você não tem motivos para sentir raiva de mim. Então, ao invés de tentar forçar um sentimento, forçar a sentir um sentimento que você não vai conseguir sentir, o que você pode fazer é simplesmente arranjar motivos para você sentir esse sentimento, tá? Lembra de quando você era criança, o que você mais gostava nessa época? Ou então, o que você poderia colocar nessas festas, nesses festejos, nessas datas, para que você se sentisse bem? Seria música? Seria comida? Seria pessoas? Seria uma brincadeira? Seria o que? Um local? O que você poderia sugerir para que você se sentisse melhor, tá? Então, ao invés de você se forçar a sentir o sentimento, simplesmente sinta, crie motivos para sentir, porque forçar a sentir você não vai conseguir. A terceira dica, pessoal, não queira ser perfeito, tá? Em festejos de final do ano, é muito comum você ver parentes que você não vê muito tempo, conhecidos que você não vê muito tempo, e as pessoas que estão passando por problemas emocionais, como ansiedade e depressão, elas querem esconder que elas estão passando por isso. E elas ficam com medo das pessoas perguntarem como você está, tá? E geralmente, quando perguntam, você diz, estou perfeito, estou maravilhoso, estou muito bem. Não está errado você falar isso, tá? Até porque você não precisa contar tudo o que você está vivendo para todo mundo, mas tem duas formas de contar. Tem aquela pessoa que conta se vitimizando, ah, minha vida está muito ruim, ah, eu não aguento mais, esse tipo, eu não concordo. Mas tem outra pessoa, tem outra forma de contar, que você conta como uma superação. Por exemplo, olha, esse ano eu tive crise de ansiedade, passei por um período de depressão aí, mas estou tratando e vou ficar muito bem. O que você mostra com isso? Você tira a pressão de ser quem você não é, e você mostra para a pessoa o que você passou e que você está querendo superar. Porque quando você tenta esconder uma questão emocional, as pessoas não perceberem que você está com ansiedade, para as pessoas não perceberem que você está com depressão, você acaba se colocando uma pressão muito grande, aonde essa pressão muito grande que você se impõe, vai acabar atrapalhando o seu desempenho na festa, na comemoração, você não vai estar presente, você vai estar preocupado em não demonstrar algo que você está sentindo, querendo ser algo que você não é naquele momento. Então não queira ser perfeito, seja apenas você, não fale em tom de vítima, mas você pode expor para as pessoas e que você está tratando e superando essa questão, ok? Isso é muito importante. A dica número 4, deixe o passado para trás. Se você já passou por festas que teve momentos indesejáveis, se você já passou por traumas no final do ano de ter ficado sozinho, se você já passou por coisas muito difíceis no final do ano, entenda que passou, ficou para trás, não existe mais, não queira ficar se martirizando nessa época por conta disso, porque você vai perder as suas festas, você vai perder o seu final do ano e você não precisa fazer isso, porque o passado está lá, ficou para trás, ele é uma lembrança na sua mente, mas ele já passou. Você pode criar novas datas, novos sentimentos a partir do hoje. Você não precisa, porque aconteceu algo ruim em uma data da sua vida, fazer com que todas as outras datas sejam da mesma forma. Você pode superar isso, você pode se sentir melhor, você pode começar novos sentimentos nessa data a partir do hoje. Então, o passado ficou para trás. Mas como eu falei lá na primeira aula sobre a depressão de fim de ano, se você tem traumas nessas questões emocionais, é importante você procurar uma terapia, galera. É importante você procurar uma terapia para você ressignificar aquilo que tem dentro de você, que você vem se martirizando há muito tempo. E se quiser me ajudar nisso, você pode clicar aqui, ser direcionado ao meu WhatsApp, ou chamar nesse número que está aparecendo na tela, e eu vou te direcionar ao melhor tratamento com o método CDA, que foi o primeiro tratamento emocional online do Brasil. E a dica número 5. Aproveite o momento e você não precisa fazer aquilo que não gosta. Se você não gostar de comer frango, peru, não coma. Se você não gostar de tomar refrigerante, não tome. Se você não gostar de amigo secreto, não gostar realmente, não participe. Não se force a fazer algo que você não gosta só para que os outros, só para agradar os outros. Você não precisa fazer isso. E eu acho que essa dica é muito importante. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo coisas para agradar os outros. Se você está fazendo por você, para você se superar, tudo bem, pode fazer. Mas se você está fazendo algo sem gostar, apenas para agradar os outros, repense se realmente você precisa se expor a fazer algo que você não gosta simplesmente para agradar os outros. Então, pessoal, essas são as 5 dicas. Espero ter ajudado vocês nessa série Depressão de Fim de Ano. Eu vou pedir um favor para vocês. Compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos que vocês participam. Por quê? Porque quanto mais pessoas tiverem acesso a essa série de vídeos, mais pessoas vão ter um Natal, um Ano Novo. Ótimo, maravilhoso, que as famílias vivam em paz e saibam aproveitar esses momentos. Porque vocês sabem que essas questões emocionais são muito presentes hoje na vida das pessoas. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse vídeo, mais pessoas vão ser ajudadas. Ok? Conto com sua ajuda para chegar a cada vez mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, porque segunda a sexta tem vídeo sobre saúde emocional aqui no canal. E por hoje é isso. Se você estiver vendo esse vídeo perto das festas de final do ano, Feliz Natal, um próspero Ano Novo, aproveitando o momento presente e sendo você. Forte abraço do Joel Everton Rodrigo, nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. E eu te vejo no próximo vídeo aqui em outras séries do canal. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço!